Nessa madrugada eu assisti a um filme chamado O Bar Luva Dourada. Na semana passada no Ao Vivo, quem assiste o Ao Vivo sabe, eu faço um apanhado dos filmes que vão estrear naquela semana no cinema e na semana passada só tinham alguns filmes alemães, um documentário brasileiro e um filme que chamou muito a minha atenção foi esse, O Bar Luva Dourada. Para vocês terem uma ideia, o circuito dele é muito pequeno, é muito pequeno. Na semana passada, quando eu fui ver em quantos cinemas estavam passando em São Paulo, estava passando em apenas dois cinemas em São Paulo, o Reserva Cultural e mais um, que eu não me lembro agora qual era, e eu não consegui assistir na semana passada. Essa semana eu não sei em quantos cinemas ainda está, se aumentou, se foi para mais cinemas ou se continua no mesmo os dois. E eu acabei conversando com o pessoal da Imovision, que é quem distribui o filme no Brasil, e eles me mandaram um screener para eu assistir em casa e eu assisti nessa madrugada. E eu posso dizer para vocês que o Bar Luva Dourada atendeu ao hype que eu senti quando eu vi o trailer. É um filme tenso, é um filme bizarro em alguns aspectos, é um filme muito bem dirigido, é um filme muito bem atuado. Quando o ator principal, cá entre nós, que ninguém nos ouça, mereceria uma indicação ao Oscar de melhor ator, porque se você assiste ao filme e depois você procura quem é o ator que interpretou o personagem principal, você vê o trabalho de criação de personagem, o trabalho de maquiagem, a interpretação, o cara mandou bem para um grandissíssimo caralho. E o filme é muito bom, o filme conta a história de um serial killer na cidade de Hamburgo, que ele atuou, na verdade ele matou quatro prostitutas, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, entre 1970 e 1974. E é isso, o filme conta esse período dessa história, desse assassino. Não explora tanto a personalidade, como ele se tornou, como ele chegou àquele ponto do que ele é, mas não precisa, o filme simplesmente não precisa disso, ele deixa claro um pouco as coisas, ele mostra muito o alcoolismo do personagem, que é algo, que é um gatilho para ele ser quem ele é, e fala um pouco, bem pouco, que ele veio de uma família pobre, com dez irmãos, só passa por cima disso para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é. Eu não sei se eu devo falar muito sobre o filme, porque eu andei percebendo em outras críticas que eu vi, que o povo falou que é um filme extremamente perturbador, que é grotesco, que é... E eu não achei, tipo, é perturbador sim, não é isso que eu estou querendo dizer, que ele não seja perturbador, mas eu não achei ele grotesco, eu não achei ele tão pesado no sentido visual quanto algumas críticas que eu li, depois que eu assisti ao filme, é... 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 tentaram passar. Eu não achei, não achei esse filme, assim, essa agressividade visual toda. Então, eu fico, tipo, eu te alerto. Se você está acostumado ao cinema americano, que pega paudes de sangue e joga na sua cara, o Bar Luva Dourada não faz isso. O Bar Luva Dourada, ele age um pouco diferente com quem assiste. Ele tem uma tensão crescente, a tensão vai crescendo para quem assiste. Quem assiste não participa direto do filme, parece que está assistindo no ambiente onde as coisas estão acontecendo, sei lá, no buraco, por um buraco da fechadura, ou então escondido em algum canto, vendo as coisas acontecerem. Não caia na armadilha de que é um filme americano, que você vai ver tripas e sangue, pedaços, explosões e cabeça, e essa violência toda, que não tem. Tem, mas ela é sutil, ela é brutal, ela é bizarra, na medida certa, no ritmo certo, sem precisar apelar e jogar sangue na cara do espectador. Eu acho que esse é o maior ponto positivo desse filme, o Bar Luva Dourada, que você se sente incomodado o tempo inteiro, da maneira que você assiste. Eu senti que o diretor, o Faith Ankin, ele tentou emular um pouco algumas coisas que o Gaspar Noé faz, enquanto ele colocava no visual do filme, que é lindo, sensacional, ele tentou emular um pouco o Jean-Pierre Genet, e ele acabou fazendo um Amélie Poulain from Hell, que tem um pouco do Amélie Poulain from Hell, o Amélie Poulain fala muito sobre a solidão da personagem, e esse filme também fala, o Bar Luva Dourada também fala da solidão do personagem. Então eu imagino que seja um Amélie Poulain from Hell, com um pouquinho de Gaspar Noé, mas é incrível, é um filme incrível, é um filme para quem gosta de se sentir incomodado, para quem gosta de se sentir mal enquanto assiste a um filme, vai causar, eu indico muito para quem é esse tipo de público. Eu realmente gostei do filme. E o ator, o ator Jonas Dressler, o ator está incrível, mas incrível nível hard, incrível, eu indicaria para um Oscar, ele nunca vai ser indicado para um Oscar, porque é um filme fora de circuito, é um filme alemão, pequeno, é um filme que, sei lá, o próprio Rotten Tomatoes está dando uma nota muito baixa para esse filme, e eu acho que os caras, sei lá, eles estavam esperando outra coisa, mas eu acho que esse é um dos melhores filmes que eu vi nesse ano, pelo menos em filmes de terror que eu vi nesse ano, e o ator é sensacional. O que ele entrega no filme é algo incrível, sensacional. Eu acho que vocês precisam assistir ao bar Luva Dourada, se vocês conseguirem assistir no cinema, vai ser uma experiência muito foda, vocês vão sair incomodados, e, como eu disse, esteja avisado, não caia na armadilha de alguns outros críticos, que colocaram que, do jeito que eles falaram, eu fiquei com a impressão de que era um filme de terror, gore, mergulhado em sangue, pedaço de gente voando, e não tem isso, não. O filme não é isso. O filme nem causa tanto essa sensação go que os filmes americanos costumam fazer. Então, é isso. Eu indico o filme. Vale muito a pena. Obrigado ao pessoal da Imovision que me mandou para assistir em casa. E tudo que eu tenho a dizer é isso. Assista. Vale a pena. É brutal sem ser brutal. É perturbador sendo singelo. E o melhor de tudo, que eu acho que eu não deveria nem falar para vocês, eu não sei se já deixou claro isso que eu falei antes, mas eu não falei claramente, eu assisti sem saber que era uma história real. E quando o filme acaba e mostram fotos e os lugares e os acontecimentos e o próprio bar, eu fiquei mais empolgado ainda com tudo que o filme me causou. Assista. Vale a pena. O Nerd Rabugento não dá de ficar ruim. Eu realmente gostei desse filme. E ele causa o que um filme perturbador precisa causar no público. Acho que é isso. Falei bastante. Enquanto eu estou dirigindo aqui, vou chegar em casa, vou editar esse vídeo. Vou soltar hoje ainda. Então, é isso. É outra coisa muito importante. Seja membro do Clube dos Rabugentos. Sendo membro, você ajuda bastante. E, sendo membro, você recebe alguns vídeos antes de todo mundo. Sem contar que a sua participação nos ao vivo, como eu falei no ao vivo do Bar Louva Dourada, a sua participação no ao vivo ganha muito mais destaque. Então, é isso. Assista ao filme Bar Louva Dourada. e espero que você tenha a mesma sensação que eu tive. Vale a pena. Fui! Tomara que o som tenha ficado bom. Tomara. Tomara que o som tenha ficado bom. Tomara. Tomara que o som tenha ficado bom. Tomara. Tomara. Tomara.